Uma oportunidade para debater, refletir e celebrar a educação. O seminário sobre o PNE e os desafios para a cobertura jornalística abriu a programação da cerimônia do Prêmio Undime de Jornalismo, com questionamentos respondidos pelo presidente da Undime, pela Oficial de Programas do Unicef e pela filósofa Viviane Mosé. Uma escola que faça um aluno decorar um conteúdo é uma escola muito antiga, mesmo que use computador, que por qualquer sistema você acessa qualquer dado. Então, sair da decoreba, que é tão clássica no Brasil, para o pensamento já é contemporâneo. A premiação das reportagens sobre as boas práticas na educação pública municipal ocorreu logo após o bate-papo. Nós precisamos valorizar as boas práticas. Treze jornalistas se destacaram na cerimônia. Wanderlei Filho, da TV Assembleia da Paraíba, Janaína Moro, da TV Claré, de Rio Claro, São Paulo, e Camila Domingues, da TV Gazeta do Espírito Santo, foram premiados na categoria Telejornalismo. O primeiro lugar foi para a reportagem sobre o projeto educacional Bonecas Negras. E o projeto é encantador, né? Uma lei, um projeto de lei, onde fala de desigualdade racial, onde a discriminação racial deveria ser levada às crianças para que isso realmente não crescesse com elas, até porque a quantidade de crianças afrodescendentes, crianças negras é muito grande, a gente sabe muito bem disso. E se isso não for tratado, essas crianças vão crescer se sentindo desprezadas, se sentindo diminuídas, porque é assim que a gente sabe o que acontece por aí. Em rádio o jornalismo foi eleita como melhor reportagem na categoria A Matéria Projeto Ortoescolar Integra Conhecimento e Alimentação Saudável em Escolas e Semeis de Goiânia, feita por Riva Kran, a jornalista da Rádio Brasil Central AM e RBC-FM, dividiu o palco com os colegas Ebert Araújo, da CBN João Pessoa, e Ivan Brandão, da rádio Band News FM Brasília. Foi encantador fazer a pauta, entrevistar a professora, a diretora, o coordenador do projeto, a criança, né? O mais importante é a criança conversar com as crianças e ver que elas entendem da forma delas, né? Da maneira delas entendem o que é o significado do projeto, eu fiquei apaixonada. Eu falei, é esse aqui, é isso que a gente vai fazer para o prêmio. Na categoria Web Jornalismo foram contemplados os repórteres Anderson Ferreira de Souza, do website Nova Esperança no Ar, Ludmila Honorato, do site Na Responsa, e Karina Padial, que se destacou com a publicação Com a Palavras Crianças, divulgada no site Gestão Escolar. E eu me emocionei porque quando a gente fala de educação e quando a gente consegue abordar práticas tão bacanas, a gente consegue replicar isso nas escolas públicas. Eu acho que essa é uma das grandes funções que o jornalista que cobre a área de educação tem, né? Entre os finalistas da categoria Mídia Impressa disputaram a melhor classificação a equipe formada por Antônio Góes, do jornal O Globo, Ana Maria Nascimento, do jornal Diário de Pernambuco e Beatriz Jucá, do jornal Diário do Nordeste. E foi ela que venceu com a série de reportagens Vozes do Silêncio. É um estímulo muito grande para que a gente realmente ouse, tanto nas histórias que a gente busca para contar, como na forma como a gente coloca isso, né? Porque eu acho que além, assim, de nós como jornalistas, está a reportagem, está a realidade dessas pessoas. A menção honrosa escolhida entre os finalistas de todas as categorias foi concedida para uma repórter inscrita na categoria Mídia Imprensa. Cristina Stefano de Queiroz ganhou o título pela reportagem O Difícil Retorno, publicada na revista Educação. Pensar que o tema, apesar, o tema da minha matéria, apesar de não, agora, não ter uma solução concreta, prática, boa, ele levantou o interesse da comissão. Então, eu acho que, assim, foi considerado de alguma maneira um tema relevante, pertinente, para o contexto da Undime, dos parceiros da Undime, né? E eu acho que esse é o meu principal prêmio, assim, porque realmente foi difícil ir atrás dessas pessoas e até conquistar a confiança do jovem para ele querer falar comigo, né? O último prêmio da noite foi uma bolsa de estudos para o curso de pós-graduação em jornalismo na Universidade Autônoma de Madri, na Espanha. A jornalista Camila Domingues, da TV Gazeta, além do primeiro lugar na categoria Telejornalismo, ganhou a bolsa. A escolha da vencedora aconteceu por meio de um sorteio da comissão julgadora. Juntos, os jornalistas contemplados na primeira edição do Prêmio Undime de Jornalismo receberam mais de R$ 157 mil em prêmios. A iniciativa, que tem o objetivo de valorizar a cobertura jornalística de qualidade sobre questões relacionadas a cerca de 39 milhões de crianças, adolescentes e jovens em todo o Brasil, já conquistou o espaço. Para nós, esse prêmio supera as nossas expectativas iniciais. De fato, foi bem pouco tempo para que a gente pudesse fazer uma ampla mobilização da comunidade jornalística brasileira e também foi pouco tempo que alguns reportes tiveram, desde que tomou conhecimento do prêmio até alguns que fizeram as suas matérias muito próximas ao período de inscrição das experiências. Mas, apesar desse pouco tempo, e se tratar de algo tão específico, a gente considera, assim, já a primeira experiência uma experiência vitoriosa. a gente tornou aqui. E aí